Pois bem, Otávio e Silvano, aquela carreata, aquela passeata que geralmente acontece quando o Brasil vence algum jogo, alguma partida na Copa do Mundo, não foi exatamente o que aconteceu entre o Brasil e Suíça. Esse empate de 1x1 acabou provocando uma certa frustração na torcida brasileira e, por que não dizer também, na torcida amatonense. Bem poucos carros saíram, né? Estão festejando aqui o empate por 1x1 de uma forma muito tímida. E do resto é isso aí, ó. Alguns carros passando e do outro lado, lá da avenida, a torcida que estava uniformizada e ainda continua, em vez de sair fazendo aquela tradicional carreata, está meio contido ali cortando o som, né? Só para festejar, né? Afinal, não perdeu. Mas 1x1 não é aquele resultado que todo mundo esperava, não é mesmo? Pegar aqui a família que saiu uniformizada, de verde e amarelo até o nenenzinho aqui, ó. Mas pelo jeito, 1x1 não foi o que vocês esperavam, não, né? Não, não foi. Esperava um resultado melhor, né? Uns 2x1. Pelo menos, né? Pelo menos. O Juizão passou a mão também, né? Então, mas se não tivesse passado a mão também, não tinha aquela gordurinha. Se o Brasil tivesse feito 2x3, aquele gol que tomou não faria falta também, né? Também não faria. Faltou um tchanzinho para nós sair com a vitória. E aí a carreata aqui ficou meio deixada para o segundo plano agora? Ah, para sexta-feira, né? Porque terça-feira a maioria trabalha também. E você também, você é uniformizada, queria festejar, mas não foi possível, né? Isso, não foi. Mas 1x1 é melhor que perder, né? É claro. E o menino, ó. Aí, ó. Com a camisa do Neymar, inclusive, aqui, hein? Não deu, ó. Dá a próxima, tá bom? Continuando, pegando a frustração aqui da torcida brasileira. Estou aqui com o companheiro, está meio triste aí. 1x1 não era aquilo que você esperava, não, né? Não, não. E você? Estava torcendo por mais? Estava, sim, sim. E 1x1 não foi legal, não, né? Não. Poderia ter sido 2x1, pelo menos, né? Sim. Ou 2x0. Ou 2x0. Oi? Ou 2x0. Ou 2x0, né? Valeu. Ó, mas tem na próxima agora, sexta aí. Ah, vamos esperar a vitória, né? Pegar essa galera aqui, ó. E tá comemorando, mas nem tanto também, não, né? Fazer o quê, né? Ah, mas próximo jogo o Brasil ganha. O que faltou hoje? Ah. Faltou fazer mais gol, né? Faltou o juiz não roubar, né? Pelo amor de Deus. Ah, legal. Vamos ver, ó. O juiz é sempre o culpado, né? É verdade, hein? Juiz aí, ó. Mas foi só um empurrãozinho que o Miranda levou. Tô louco, mas... Mesmo assim, não foi gol, não. Não valeu. E aquele pênalti no Gabriel Jesus? Foi pênalti lá. Foi pênalti também? Oi. Vamos torcer por juiz, então não errar na próxima. Vamos lá, vamos torcer. Valeu. Vem cá, forcedor aqui também. O que que faltou, na sua opinião, para o Brasil sair melhor? Ter feito mais gols também, né? Com certeza, feito mais gols. Suponhamos que tivésse feito três ou quatro, aquele um que o Alisson tomou não faria falta, né? Não. Ah, mas vai. Deus quiser, vai. Sexta-feira ganha. Oh, se Deus quiser. Feliz com o ou não? Tudo bem? Bom, é. Ah, a gente fica feliz, né? É. É bom. Muito bom. Ah, um a um, mas acabou o mundo também, né? É. É. A gente faz o que pode, né? Valeu. Eles fazem o que podem, né? E a gente torce. Se dá, dá. Se não dá, né? É verdade. É verdade. Valeu. Falou. Vê com o colega aqui. E aí, frustrado ou não, cara? Com esse resultado da seleção? Patrícia ou não? Mais ou menos. Tinha que fazer dois, né? Podia ser melhor, né? É. Podia ser dois. Se tivesse feito dois, três, aquele um não faria falta, né? Não. Agora, torcer pra terça, pra sexta-feira aí. É. Sexta-feira vai ser campeão. Valeu. Vem aqui, pessoal vestido de verde aqui, amarelo. Mas não deu, né, cara? Não deu. Hoje tá vendo, não deu, né, cara? Fazer o quê? Mas de boa. O que você achou que faltou pro Brasil hoje? Vontade. Melhor. Dei do melhor. Mais força, né, cara? Tem que tocar mal, mas de fominha, Neymar. Nossa, pelo amor de Deus. Fominha demais. Muito bem. Você falou que o Neymar não jogou nada hoje, né? Pipocou. Fominha demais. Só quer jogar sozinho, não toca bola. Fominha demais. Pipocou. E o juizão? Você acha que o juizão meteu a mão, não? O juizão meteu a mão também. Erro dele. Senão, tava 1x0 pra nós, né? Foi lá chamar seu árbitro de vídeo e ia ver que foi falta no Miranda. Mas então, se o Brasil tivesse feito 3 ou 4? Não ia ter conversa, né? 3 ou 4, não teria nem o que falar. Mas ramelou. Não deu. Valeu. Não acabou o mundo por isso também, né? Ainda não. Ganha as outras duas, tá classificado.